Oxi, quem caiu? Ah, meu... Oh, aí canal, inspetor. Acho que ele sentiu a pressão. Pelo amor de Deus. Oh, cara, tá querendo imitar meu personagem, irmãozinho? Ah, é o Caléo, agora que eu vi, nossa! Ah, esse personagem... Cê viu tanto que é baba. Ah, agora eu vi, então. Cê viu tanto que é baba. Ah, meu irmão. Meu cabelo é assim, dê. Por que seu cabelo é assim, dê? Ah, cabelo é assim. O cabelo é assim. O cabelo é assim. O cabelo é assim. Na vida real não é não, cê tá falando da vida real. Nem da vida real. Cê quer de que isso aqui? Facada só? Ou tem que pegar a van? Escape from the cops. Tem que pegar o helicóptero e ir atrás de cês aí. Ah, é? Ó um já caindo lá. E a gente tem que fazer o que aqui? Só ir pra lá. Chega lá do outro lado, chega lá do outro lado pra pegar as armas. Vamos embora então. É tipo aquele da bicicleta lá. Cê tá de van? Cê tá de van? De van. Van do jornal. Cê tá mudando de van. Nossa, vai ser tensa aqui, velho. Ah, pra nós, né? Porque a van é lenta. É, mas pra acertar com o helicóptero aqui também é. Ó, tá vendo? Ah, com o helicóptero. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Divide dois apolados, dois apolados direitos agora. Vai, vai dar ruim aqui. É pra derrubar os caras? Não, não. É, ué. Ô, piloto. Ai, eu caí. Ai, não, mano. Cê pulou ou cê caiu? Pulei, pulei. Não, eu escorreguei aqui. Ah, pô. Na moral, mano. Nossa, mas esse VCT é demais. Não. Não, não tem o que fazer aqui, não. O helicóptero não tá difícil. Nossa senhora. Deve ser complicado mesmo. Chupa, é doroso. Sai da minha bota. Os caras tão na cola, hein? Caiu, caiu. Eu vou sair da frente, ó. Tem que trocar de helicóptero, tem que trocar de helicóptero, senão vamos me lascar. Velho, o Luca veio... Por lá, bota. É, mas quase que eu te quero ver aqui, Lucão. Proceta. Valeu, Lucão. Ah, que que é aquilo ali? Valeu, falou. Ah, velho, cai sozinho. Falta só o Kalel, então? Essa coisa é muito ruim, mano. Vai, Kalel, representa. Representa o que, rapá? Aí, equipe. Eu tenho já que caí. Ah, mano, eu passo de cima, mano. Ah, só tá eu aqui. Não, vou ser o Isaac. Ah, tá só eu aqui. Vai, 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 vai. Cara, é punk de guiar esse negócio, hein? Agora vai. Que punk! Vai pra bala! Vai lá, meu irmão. Já pulou, Kalel. Helicóptero... Nossa, velho, você vai comer o helicóptero e não explodiu. Já pula do carro. É, Mayblade. Aí, já pula do carro e você já era. Vem, Kalel. É. Rodando. Parece outro bom. Caralho, o carro ainda não? Falou? Caralho, não vi o tanque alto, não? Loco, ele tava rodando, ele tirou um mid. A gente tá de helicopters, né? É... Exatamente. É... 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 Era pra gente ser puxado, né? Ninguém viu você vai chegar lá primeiro. Se você fomeou... Deixa eu mutar esse cara aí. Oh, oh, oh! Me respeita, rapaz. Me respeita. Na moral, eu mudei. Na moral, na moral. Dá não, mano. Dá não, mano. Dá não. Não vai agarrar. Averovski. Não vai agarrar, não, mano. Não vai agarrar. Sardão, mano. Tô morto. Ei, quem é esse daqui que tá no início? Sou eu, sai daqui. Pega ele primeiro. Sai! What? Bora. Pegou? Eu tenho que parar de gritar assim, mano. Estoura os ouvidos de todo mundo. Sai daqui, seu cachorro. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Tô indo, né? Caraca, velho. Dá não. Eita, João. Não vai, cara, não, velho. Ai, 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 ai. Tô tentando. Tô tentando, mano. Quase ficar sozinho. Sai, Play. Nossa, velho. Que agonia que dá isso aqui, velho. Como é, Duke Snoop? Como é, Duke Snoop? Dá uma agonia isso aqui, velho. Gameplay. Meu, Duke. Pô, tá todo mundo marcando, velho. Que que é isso? Gameplay. Gameplay tá calado. O copo vai quebrar, mano. Tô focado aqui, fi. Tô focado aqui. Tô focado aqui. Tô com a bolsa. Olha o Duke ali, né? Gameplay passou direto, ó. Aproveitar esse... Capotei. Capotei. Nesse momento. Capotou o Kors. Adeus. 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 Foi muito perto agora, mano. Agora foi muito perto, velho. Ai, 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 ai. Deu bem. Ai, meu. Deu bem. Deu bem. Sai, 32 minutos. Eu vou lembrar a Zadel Baúta ali, mano. Que a gente tá sendo encontrando, não. Ele tá fumaçando pra caramba. Vai, vai, vai. Não vai dar, não, mano. Que isso? Nada. Não? Que isso aqui? Ah... Os caras me marcando na torre aqui, velho. Olha como eu tô caindo, mano. Coisa básica. Ai, quase que eu... Não vai ser dois se lascando, né? Não, 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 não. Ai, não, 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 não. Aqui, aqui. Não,ない, não, 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 não. A câmera tá bugando. A câmera tá bugando. A câmera tá bugando. Ah, meu, tá chegando lá, velho. Você é louco, velho. Eu tô vendo difícil. Cai, cai. Quem estiver aí tá pra cá. Quem? Quem tá faltando, gente? Quem tá faltando? Caraca, eu derrubei três, mano. Eu derrubei três, mano. Eu tava quase lá, velho. Foram dois. Caraca, eu sou muito derrubador de... Você é o... O águia. É, eu só tenho dois no time. Boas, boas, chocolate! Vamos que vamos. Nós... Eu vou fazer a primeira pessoa aqui, ó. Vou fazer a primeira pessoa aqui. Nossa, vai cair na hora, moleque. Como é que você vai ver a rampinha aí, ó? Ele vai ver o chão, rapaz. Boa, boa, estratégia. Agora foi boa, hein, time? É, realmente tem como dizer a primeira pessoa mesmo, não. Vamos lá, vamos lá. Nossa! Eu jurava que eu ia acertar o Kaleu ali, né? Tchau. Ai, meu Deus, seu pé. Ai, 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 ai. Tá bom, nem estou aqui, sabe? Caraca, eu não estou aqui, sabe? Com licencinha. Valeu! Achei, achei, achei! Com licença aí, moço. Com licença, moço. Com licença, moço. Com licença, moço. Ai, 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 ai. Ai, ferrou! Ah, meu Deus do céu! Galera, o Isaac está parando para eu não passar e ficar parado e chegar um outro para derrubar. Não pode? É tática? Tática. Ai, 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 meu avião, meu avião, meu avião, vai cair também, vai cair também. Ah, não tem aqui não. Olha aí galera, o Isaac está roubando serviço, viu, mano? Isso não é roubar serviço, não. Eu não estou roubando, eu fiquei preso e não saí de lá, uai. Isso é tática. Te mata logo aí, Isaac, você já te joga logo no chão. Não tem escolha, meu avião não sobe? Ah, é isso, mano. Vai morrer, velho. Nem vi um cara vindo, mano. Ai, 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 ai. Pai. Ah, não tem jeito, 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 só aceita, só aceita Tem arma Ih, rapaz, pode dormir aqui, vai explodir Ih, velho, a única esperança do time morreu, agora não tem jeito mais Vai explodir Não, mas quem é vivo? Eita Isso É isso aí, cara, vou dar no meio dele, copo tudo dele, quero saber não Mas a ideia é essa Ó Encaixei embaixo da barraca, certinho Um de um, um de um, um de um Vai lá em cá Tá quebrado Tá afrumaçando, hein Bora RK é sinistro, mano, cuidado Vai quebrar a luta, pronto Oh, meu Deus Boa, 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 do que? RK tá na nossa manobra evasiva aqui, ó Terceira Nossa, é muito distante, hein, velho É muito longo, mano, muito longe É longe demais, mano Não, RK, não, RK, não, RK Nossa, vai, RK, vai, 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 vai Ixi, ixi, ixi Espera na curvinha, filho, na curvinha Ele agarrou, ele agarrou Saiu, saiu Quando vira de lado aí na plataforma, agarra ele Pelo barulho do helicóptero aqui, vai pifar Vai, vai Pelo barulho da curvinha, vai começar a abrir o bico agora Vai, RK, vai com tudo agora Preta Vijo do quê? Preta agora aí, viu, velho O mundo vai saber o que tem ali, mano Ah, o que você joga aí, ninguém vai saber o que tem aqui Corre, cara, corre Chegou, chegou Eu sei se você joga lá dentro e morre lá Agora já era O que é que tem aí, Duque? Não interessa, não Ah, palhaço É palhaço Pega esse negócio aí, bicho Caraca, doido Nossa O que é que esse cara tá fazendo, meu Deus do céu? Ah, ele tem que se matar Poxa Estou todo paraquedas Pulou Mata ele, mata ele no chão Duvido Não dá Ele deve ser mais rápido do que eu, coisa O helicóptero, repressou o helicóptero, ele te mata? Rapaz Se o helicóptero dele mata ele Bate de cabeça aí, cara Não abre paraquedas, senão vai demorar muito tempo Teria sido mais massa se ele Teria sido mais massa se ele tivesse aberto paraquedas e soltado paraquedas É, verdade Tá safe Mano Meu vô teve também Não vem querer marcar não, irmão Moscou o cara Moscou o cara, cara Máquina mortífera Céuzão É igual os máquina mortífera, mano Bebinha e gosta Veroninha Veroninha rendeu, tá, mano Dourado ainda, não acredito Estilo do GTA, tá ligado? Douradão do GTA Vamos, Lucão Vamos, Lucão Ah, olha, me acelera, não Segue seu caminho aí Moreca, você está proibido de vir para cá, hein Eita, mano Ai Moreca foi ali, ó Moreca só está o veneno Ah, não, moreca Nada pessoal Nossa, quase que a RK foi para a vala agora, tá Nada pessoal o quê, Alpa? Oh, nem brinquei direito E nem vai Ah, não vou mesmo, não Hora de pular Hora de mofar Nossa, quase estou muito perto Não, meu irmão Eita Nem deu, puxei Miserável, não caiu, mano Miserável Quase, hein Ô, Isaac, você morreu já Ô, uma moreca me marcou Foi com tudo, cara Foi no ódio Ele era Você me derrubou da outra Vou derrubar você nessa Boa, vocês dois Eu vou sair daqui, galera Eu vou sair daqui, galera Pode p*** ele aí, mano A experiência de pôr uma moreca mesmo Rapaz, é chão, hein Nossa Caraca, quem que é que ela põe ali? É o RK Como, mano, esse RK está com cola no pneu? Já bati nele umas três vezes É pneu antiaderente Antiaderente? Aí, Luka, eu estou colocando Deixa eu ir lá no outro lado Luka, eu estou botando fé em você Eu saí de lá porque aquela é suicida demais, mano Como é? Agora vem geral aqui Ô, miséria É por causa que o RK está aqui já Vai, Luka Bota o fé, bota o fé Bota o fé, bota o fé Estou botando em você, hein Credo Vai, vai Não bota nada, não Não, fé, pô Confiança Olha o cara, vai de base Vai Olha o TG Eita É muita gente Tem três em cima de você, irmãozinho Você dá uma olhada no RK Eu estou andando aqui, olha lá Ô, moreca Faz o que você fez comigo Ah, moreca Ai, nossa Tu viu, moreca Bota, 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 bota Não estou andando direito, não Aquilo ali é o Kaleo? É Vai, Lucão, está quase, Lucão Está quase Está quase, está quase Vai Vai que você consegue Está vindo o outro pela retaguarda O Duque está vindo de frente O que é isso? Eles se atrapalharam Esse cara é caminho em casa Está vendo o Kaleo? Ó, vem Cadê o RK? Já mataram ele? Não, não, não Está vivo, está vivo Está vivo O Kaleo Hacker é suicida, mano Ele não sabe fazer Olha isso Ah, não, não, não Não, não Derrubaram O Kaleo é doido, mano Ô, saco Ô, saco Eu saí de perto do Kaleo, isso Que ele é louco Já era, Lucão, já era Só tem o RK O RK vai morrer agora Ah, não Sozinho? Agora certo Ué, RK Ele não está ouvindo o noise Ai, nossa Você jura? Você não conta? Ah, você talvez saia Ah, meu irmão Todo mundo Pelo menos ele caiu Oxi Gameplay, Matro TJ Está errado aí O Maureka O Maureka foi por trás E eu fui pela frente Credo Sanduíche, pai Se a Beyblade não cai logo Ou se a Beyblade aí Não, depois dessa aqui É o quê? Caixão vela preta Ai Acabou Está meio Pai Nossa Acabou Então Caixão vela preta Deu dinheirinho, hein? Bom, bom dinheiro Nossa, que dinheiro Deu dinheirinho 24 mil Dá pra comprar um Um para-choque Deu dinheirinho Deu dinheirinho Um para-choque Deu dinheirinho Dá pra comprar um lado De uma roda Deu dinheirinho Deu dinheiro deu dinheiro Deuно Deu transparence Da deuätzlich Um para-choque